E qual o preço do seu sonho, irmão? O meu não se paga Reconheço que a história é feita na rua, ela não se apaga Eu tô pelo rei Sujeito homem, vou te enforcar usando só o fio do microfone Aê, meu mano, por isso que eu te falo Tá ligado, parceiro, que eu te mato nesse malo E olha só, tranquilo, eu vou além Te mato nesse balo, parceiro, porque eu vou sair de trem Então, por isso que você vai dar milho Eu vou te matar de trem, porque você tá amarrado no trilho Você tá ligado, aê, parceiro Por isso que eu te mato, chego aqui falando que eu sou verdadeiro Aê, pra você não vai dar o aqui, parceiro Porque você tá mais preso do que peixe em tempo de pesca Só que o tempo inteiro Aê, tio Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Vai morrer, aê, tio Mano Ah, você tá perdido, não tem engano Você tá mais perdido que o reféu no role vegetariano Então, aê, tá tirando mesmo Porque você sabe na pegada que eu vou desenvolvendo Você tá ligado mesmo que eu te falo improvisado Você falou até que ia me deixar enforcado Eu conto nas ideias pra poder mostrar pra você Que o começo que falou de tudo foi diagnosticado Que você contra que eu que cê disse Você falou uma pegada no final, não comprovou Por isso, na pegada hoje pra você tá salgado Não conseguiu arrumar nada e na rima ser ramelou Vamos para a montação Barulho para as rimas do Chop Barulho para as rimas do Refel 1 a 0, Chop Refel terminou, Refel começa Aquela energia familiar Eu quero ver, eu quero ver SONQUER Toma ele, cara Toma ele Toma ele Vai morrer Aê, meu parceiro Cê tá ligado mesmo Que agora na pegada pra você Hoje o bagulho fica louco Você levou o primeiro Mas aqui sou verdadeiro E pra provar que no segundo Cê passa bem mais sufoco Então, aqui é papo reto e é direto Cê tá ligado Na moral, você não arruma nada O beat tá falhando Mas ainda tá suave Que tá falhando bem mais Que essa sua mente quadrada Então, é foda na moral Eu falo que aqui é improvisado E pra você já tem estrodo Aqui não é estou E nem é futebol Eu sou gordo, couro Que cê leva sedento e redondo Então cala a boca, parceiro Cê não tem o dom Você é triângulo Porque seu talento se esconde Igual maçom Tá ligado Mas o verso é pleno Eu tô perdido E você é o tario Que tá procurando o Nemo Aê, parceiro Mas eu te falo Eu remo A mil nesse Má de ilusão Então tranquilo Agora não se afoba Porque você é o primeiro Que se afoga Porque cê é cuzão Cê tá ligado Mas olha só Cê tá ligado Parça de você aqui Eu não tenho dó Então tranquilo Você vai sair em coma Tá ligado Vai morrer Porque na sua cara É só hematoma Então agora Eu falo um bagulho Bem louco Aê, parceiro Você vai tomar pipoco Tá ligado Aê, meu mano Na sessão Vou descer redondo Porque o bagulho É louco No capão Cê é louco Família Vamos pra votação Aê Aê Barulho pra quem gostou Das imas do Refel Aê Barulho pras imas do Chop Aê É isso Chop 2x0 Quer mais uma então Aê Vamos gritar Palmo só Família Palmo só Grita com vontade Por favor Geral Barulho pras imas do Refel Aê Barulho pras imas do Chop Aê Aê Liga a mão pro Refel Aí família Liga a mão pro Refel Quem gostou Das rimas deles Liga as mãos pro Refel Do Chop É isso É isso Chop Próxima fase